Moedas que valem muito, que você pode ganhar muito dinheiro colecionando moedas e vendendo essas moedas para colecionadores. Você não acredita nisso? Então vamos ver o preço de várias moedas aqui, para você ter uma ideia que você pode ficar rico vendendo moedas raras. A primeira moeda que vamos mostrar aqui é a moeda de 1 centavo de cobre. Ela foi feita em 2004 para colecionador. Você pode pensar que é uma moeda normal, mas não é. Ela é de cobre, mas tem um design diferente. Então você pode vender essa moeda aí por 240 reais e parcelar ainda uma moeda de 1 centavo. Imagina aí você ganhar dinheiro com uma moeda de 1 centavo. Outra moeda rara também é a moeda de 1 real de 1998. Essa moeda vale 300 reais. Não é qualquer moeda que vale 300 reais. Ela é específica e que você pode faturar 300 reais com essa moeda de 1 real. Só lembrando que não é qualquer moeda. Você tem que saber qual moeda certa. Outra moeda que você pode ganhar 1.500 reais é a moeda de prata de 2.000 reais, 1.864. É escassa data-chave. É uma moeda raríssima, mas que você não encontra no Brasil. Só para colecionadores. Se você quiser adquirir essa moeda, aqui no Mercado Livre tem esse tipo de moeda. Se você gosta desse hobby de ser colecionador de moedas. Outra moeda rara também é a moeda de 1.916. Ela que é em ouro. Ela que vem do Reino Unido. É uma moeda muito rara que ela é de ouro. Hoje não se faz mais moedas de ouro só para colecionadores. A origem na Inglaterra. Soberano britânico. Uma moeda muito rara que você pode adquirir por 3.000 reais. Imagina aí você ter uma moeda de 3.000 reais. Para muitas pessoas não vale nada, mas para outras pessoas vale aí 3.000 reais. Outra moeda muito rara também é a de 20.000 de 1.889. Ouro. Essa que é a origem do Brasil de 1.889. Ela custa 8.500 reais. Pode soar brincadeira, mas essa moeda vale isso. E está aqui no Mercado Livre se você quiser adquirir essa moeda por 8.500 reais. Está de brincadeira. E não só por causa da moeda, mas porque ela é de ouro e também é raríssima, né? Outra moeda muito rara também é a moeda aí de ouro de 1.889 também. Essa moeda vale 9.000 reais. Está no ranking aí e ela é do Brasil, meu. De 10.000 reais. Imagina aí 10.000 reais numa moeda que ela simbolizava 10.000 reais. E ela vale no dia de hoje 9.000 reais por conta da sua raridade. Outra moeda aí. Essa moeda é brasileira também. Muito tempo atrás. Ela é de ouro. Ela custava na época 6.400 reais. Numa moeda, gente. Imagina aí. Ela que é de 1.833. Muito antiga e muito rara também. Você pode adquirir aí do Mercado Livre por esse preço. 4.250 reais numa moeda. Meu Deus do céu. Aí você guardar um bem desse aqui sabendo que é muito rara. Fica aquele gosto de você guardar um bem valioso. Essa aqui também está mais cara. Eu acho que é a mesma. Tem as mesmas especificações. Vale 12.000 reais. Tem moedas mais caras dependendo da raridade também. E também depende do cuidado, né? De 12.000 reais para você dar uma moeda, gente. É impressionante como existe esse mercado pessoal. Adquire essas moedas e coleciona. E trazemos a mesma moeda que ela está aqui com certeza. Ela é mais detalhada. Com certeza é mais rara. Que é 14.250 reais. Muito impressionante. A última disponível, né? Se você quiser adquirir uma moeda dessa. Última disponível aqui no Mercado Livre. E existe mais moedas raras no mundo também, viu, gente? Essa aqui tem origem no Brasil, mas você pode adquirir outras moedas aí estrangeiras também, como mostrando para vocês nesse vídeo. Gostaram do vídeo? Comenta aí se você acha que compensa ou não comprar um material desse aqui. Tem muitas pessoas que são fascinadas por moedas e pagam o preço que for para adquirir um bem tão precioso. E se você tiver coragem, comenta que é muito importante para a gente comentar sobre isso. Que existe esse mercado aí de moedas preciosas ou raras, no caso. Deus abençoe a todos. Se não for inscrito no canal, se inscreva nesse momento.